Música Pessoal, Bé Centro tem uma lagoa, passando em Teutônio e Vilela 8h20 da manhã A chuva deu uma maneirada, mas chuva é chuva, né? Sempre perigoso Música Música Meu Deus, por aí Pessoal, hoje a parada final já vai ser em Pipa Vou dar aí hoje uns 650 km Música Lá em São Miguel Vamos fazer uma parada, né? Abastecer Música 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 Perda de sinal GPS Música 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 o pessoal acabando aí em Alagoas nós já passamos por São Sebastião Junqueiro e agora em Tantônio Vilela pra quem nunca doou por aqui essas três cidades não tem muita opção não, viu? se você planeja e quem nunca pegou a estrada e viajar pra cá e dormir num desses três lugares não tem muita pouca opção perda de sinal GMS Pessoal, a gente volta aí depois até mais